Olá, sejam bem-vindos a esta conversa, a esta mesa redonda na TSF. Desta vez temos como tema a observação da Terra no quadro da resposta a emergências. É um tema imperativo, todos os anos falamos nestas questões, mas há ainda um longo caminho a percorrer em várias áreas. Conto por isso para debatermos estas questões com o Brigadeiro-General Duarte da Costa, Presidente da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, António Araújo, da GMV Portugal, responsável pela divisão de observação da terra da GMV em Portugal, e Carlos Fonseca, CTO da Colab Forestwise, Laboratório Colaborativo para a Gestão Integrada da Floresta e do Fogo. Meus senhores, muito obrigado por marcarem presença nesta edição de debate. Começo, se calhar, pelo Presidente da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil. Podemos fazer, é possível fazermos uma contabilidade das emergências, desastres e catástrofes deste último ano? Antes de mais, muito bom dia a todos. Muito obrigado aqui por esta oportunidade de podermos discutir abertamente estes assuntos. Sim, eu diria que sim, é possível e mais do que possível é necessário. Aliás, é com base nos dados estatísticos que nós temos de um conjunto de eventos que ocorreram e têm ocorrido no nosso país, que nos permite ver qual é a média de oportunidade para nós podermos atuar contra eles numa questão preventiva e numa questão de preparação. Quero isto dizer que o estudo estatístico apresenta sempre as razões e as soluções que nós quisermos, mas é precisamente essa estatística que nos permite ter uma métrica não só para a análise dos eventos, como para saber aonde é que eles ocorrem, como para saber quem são a tipologia de populações mais atingidas e também, em antecipação, podermos prever aquilo que podemos fazer antecipadamente para minimizar os efeitos dessas catástrofes. Temos tido bastante sucesso nestes últimos anos relativamente aos incêndios florestais, temos trabalhado na área da prevenção para outros riscos, mas é um trabalho que nunca está completo e que tem como ponto fundamental, na minha opinião, três questões que são importantíssimas. A primeira é a comunicação, a forma como nós comunicamos ao público e como é que conseguimos comunicar para atingir todos os segmentos, perdoem-me a expressão, segmentos de mercado público-alvo para quem é que queremos chegar para consciencializar dos riscos. A segunda é a tecnologia, não conseguimos fazer toda essa métrica e toda essa preparação sem a própria tecnologia. E, por fim, a própria academia, o próprio ingresso, quer das universidades, perto da área operacional, como da própria área operacional dentro das universidades. E, portanto, eu diria que este é o triângulo fundamental para nós podermos ter, não só a medição daquilo que é feito, mas a preparação daquilo que deve ser feito para minimizar esses riscos. Como falávamos há pouco, é muito útil e muito necessário a consciencialização por parte da autoridade. É fundamental e nós temos que pensar que todo o trabalho de preparação e de prevenção é aquele único que estabelece resultados para minimizar perdas de vidas humanas. Por exemplo, uma das coisas que eu defendo sempre, quando as pessoas falam no combate, aos fogos, no estádio, o combate não é a solução, o combate é o último rácio. Eu diria que, da mesma forma que os canhões são o último argumento dos reis, que era uma frase antiga do reinado dos reis franceses, para nós o combate não é a solução. O último argumento é, sim, mas não é a solução do problema. O problema está na prevenção, na preparação e no planeamento. E daí, para termos estas três áreas, é fundamental aquela trilogia que eu disse, comunicação, tecnologia e academia. Chamo agora à conversa António Araújo, da GMV Portugal. Qual é a avaliação que faz do impacto ambiental de desastres e o que é que a GMV pode fazer nesse sentido? Eu diria que a avaliação do impacto ambiental de desastres, se quisermos particularizar, é muito complexa, é multivariada, depende do tipo de desastre, depende dos locais onde ocorrem, das medidas de mitigação e de recuperação que podem estar desenhadas para esses locais. Mas, numa visão mais sobre aquilo que são as tendências de longo prazo, eu diria que, de facto, uma perspectiva global, eu não poderia deixar de encarar o futuro com algum grau de pessimismo, e peço desculpa até por trazer isto aqui para esta mesa redonda, devido ao facto de que, e é sabido, no mundo inteiro, várias organizações internacionais têm chamado a atenção para as questões das alterações climáticas com o aparecimento, ou o acontecimento cada vez mais frequente e com maior grau de intensidade de eventos extremos, por exemplo, desastres naturais, que têm afetado, de sobremaneira, não só os aspectos ambientais, mas também os aspectos socioeconómicos. Eu queria chamar a atenção, e trago aqui até uns números, para um relatório recente divulgado pela Federação Internacional da Cruz Vermelha e do Crescendo Vermelho, que diz que, nos últimos 10 anos, foram registados mais de 2 mil eventos catastróficos no mundo inteiro, com mais de 400 mil vítimas mortais e custos médios anuais de 150 milhões de euros. E só no último ano estes custos já atingiram os 300 mil milhões de euros. Portanto, a perda de recursos naturais, a perda de hábitats, o aumento da insegurança alimentar, da pobreza, são fatores geradores de conflitos, que de alguma forma também promovem que a formação dos acordos necessários para combater tudo aquilo que está na génese das catástrofes que temos cada vez mais, que estamos a viver, sejam mais difíceis. Eu diria que, em acordo com o que dizia o Sr. General, é preciso, acima de tudo, trabalhar nas áreas da prevenção, onde, para isso, a tecnologia oferece um papel muito importante. E, puxando a brasa à minha sardinha, utilizando esta expressão popular, a observação da Terra e as imagens de satélite desempenham, hoje em dia, um papel muito importante no que diz respeito à prevenção, à preparação e ao planeamento. Existem vários exemplos da sua aplicação em gestão de emergências, relativamente aos quais, certamente, que iremos falar. Baseando nestes números, preocupam? Que respostas é que podem... Não, definitivamente. Atenção, nós vivemos num mundo cada vez mais perigoso. Isso não vale a pena escamotear e tapar o sol com a peneira. O mundo é mais perigoso não só por causa das mudanças climáticas, mas também por tudo aquilo que vem a seguir essa própria... aos efeitos dessas próprias mudanças. Concordo totalmente com aquilo que foi dito aqui pelo meu colega de painel. E, com outra questão, é que cada vez torna-se mais difícil minimizar esses riscos, porque começam a agregar uma escala suficientemente grande para, primeiro, não o conseguirmos fazer sozinho, e, por isso é que Portugal integra um conjunto de meios e mecanismos no âmbito da União Europeia para poder, de alguma forma, em conjunto, atravessar, digamos, este deserto relativamente às ajudas internacionais para cada vez mais capacitar aquilo que é o sistema de resposta. E, por isso é que nós estamos englobados naquilo que é o Mecanismo Europeu de Proteção Civil, aonde, e por várias vezes, Portugal tem sido participante ativo naquilo que é a exportação dessa segurança, porque é muito importante, mas também, quando precisamos, temos a humildade de pedir e de receber essa ajuda. Eu lembro que Portugal, este ano, enviou forças de proteção civil para a Turquia, para o Chile, para o Canadá, para a Espanha, aqui ao lado. Dentro de Portugal, também, apesar de terem dois sistemas diferentes para a região autónoma da Madeira, isto quer dizer o quê? E quer dizer que temos que ter integração. E essa integração deriva muito daquilo que a tecnologia nos pode dar. E a tecnologia, por aqui, eu diria que é a condição sine qua non para nós darmos o nosso salto qualitativo relativamente à transição, naquilo que é uma perspectiva de resposta para uma perspectiva de prevenção. Deixe-me dizer-lhe que, em 2017, ou melhor, em 2018, quando eu cheguei à Proteção Civil, a quantidade de financiamento para o combate eram 80% e da prevenção eram 20%. De acordo com aquilo que foi a evolução, onde o governo nos tem ajudado positivamente naquilo que é a mudança deste paradigma, tem havido uma mudança daquilo que é o investimento na prevenção e no combate. Nós atingimos o break-even, perdão-me a expressão, o equilíbrio em 2022, com 50%, 50%, e este ano tivemos, fundamentalmente, cerca de 30% para o combate e 70%, mais propriamente, 69% para, perdão, 61% para a prevenção e 39% para o combate. Isto quer dizer que é também uma mudança de paradigma. E nessa prevenção, temos que evoluir muito na tecnologia, muito na academia e muito na comunicação. Junto à conversa também, Carlos Fonseca, dentro da sua área, que respostas podem ser dadas ao nível deste quadro de emergências e tomadas decisões? Muito bom dia a todos. Aproveito para cumprimentar os colegas de mesa e também todo o auditório do TSF. E, de facto, a este nível, o laboratório colaborativo, desde que foi criado, já no pós-2017, tem contribuído muito para, fundamentalmente, aquilo que é a transferência de conhecimento da academia, como dizia aqui o Duarte Costa, essencial em todo este processo, porque, de facto, uma das lacunas que foi identificada pela Comissão Técnica Independente em 2017 foi, de facto, a não passagem deste conhecimento, muitas vezes existe e existe bastante conhecimento na nossa academia, nos nossos laboratórios associados, nas nossas unidades de investigação, mas que, de facto, há aqui um hiato deste conhecimento e da passagem do mesmo para o setor. e tem, de facto, aqui havido bastantes evoluções a este nível e, para a melhor tomada de decisão, é importante este conhecimento ser dado em tempo real. Hoje em dia, creio que, ao nível das situações de emergência, estamos mais bem apetechados e, quando eu digo apetechados, não é só de equipamento, mas também de conhecimento e esta transferência é fundamental para que, de facto, este paradigma mude. Eu creio que, hoje em dia, temos condições para afirmar que estamos mais seguros quando há uma situação de risco porque, de facto, tem havido aqui situações, nomeadamente, ao nível da comunicação, como também já foi aqui referido anteriormente, que eu creio que têm funcionado bem. A integração do conhecimento com aquilo que é a realidade do país, a integração das pessoas, leva-nos a crer que os comportamentos mudaram, há imagens fortes na cabeça de cada um que vive na primeira pessoa estas situações de risco e falo aqui principalmente dos incêndios rurais que é o tema que nós trabalhamos que, hoje em dia, levam essas mesmas pessoas a ter comportamentos diferentes, a ter atitudes diferentes e, portanto, os resultados que vamos tendo e este ano, de facto, foi um ano de resultados muito positivos, revelam, precisamente, que há aqui um conjunto de situações atendendo à grande complexidade que é este assunto, mas já, de facto, aqui uma integração de comportamentos, de situações que estão a ocorrer no terreno que, cada vez mais, me fazem crer que, ao nível daquilo que sucedeu em 2017, poderemos estar a entrar numa nova fase. Não tenho dúvidas que o que aconteceu em 2017 poderá repetir-se a qualquer momento. o objetivo aqui é, de facto, não só reduzir a possibilidade destes grandes incêndios, mas, acima de tudo, da perda de vidas humanas, que é esse o grande foco numa situação de emergência. Há um Portugal antes e um Portugal depois de 2017? Eu já o afirmei, alguns... Eu li, alguns... Eu penso que é assim, eu vivo no mundo rural e, de facto, para quem vive no mundo rural, às vezes tem aquela sensação de que não há grandes mudanças, nomeadamente em termos daquilo que é a paisagem, porque, de facto, a natureza deu uma resposta e a resposta da natureza foi muito rápida e, hoje em dia, provavelmente, do ponto de vista daquilo que existe disponível para arder, estaremos numa situação já muito semelhante àquela que tínhamos antes de 2017. Creio que há diferenças ao nível dos comportamentos humanos, creio que há um grande investimento e tem havido um grande investimento na prevenção, nomeadamente em termos de faixa de gestão de combustível, em termos de, eu diria, da gestão ativa de algumas parcelas, mas, sob o ponto de vista mais global, isto é, se nós estivermos perante uma catástrofe daquela dimensão, provavelmente vamos ter, novamente, áreas com grande extensão ardidas. Aqui, o importante é, de facto, salvaguardarmos a vida humana e eu creio que a esse nível, a nível dos comportamentos, a nível social, houve alterações. António Eru, eu permito só acrescentar aqui uma coisa, totalmente em acordo com o que foi dito. Há cerca, a semana passada, numa conferência de imprensa em que estava com o representante da AGIF e o representante do ICNF, perguntavam-nos qual era a razão do sucesso deste ano da campanha. E eu permito-me repetir aquilo, aquilo que disse na altura, que é, se nós tivermos que dar os parabéns a alguém pelo sucesso desta campanha, é o povo português. E porquê? Porque teve um comportamento com todas as campanhas colaborativas que nós fizemos até hoje, com o incremento da capacidade de resposta, apresentando também bons resultados e tornando as pessoas mais confiantes no sistema, mas foram as pessoas. Porque se nós nos lembrarmos que a média dos últimos 10 anos de ocorrências de incêndios são 13 mil por ano, nós este ano vamos fechar o ano abaixo das 8 mil. Isto quer dizer que houve uma modificação profunda naquilo que é os comportamentos. Porquê? Porque, como soubemos e continuamos a comunicar, porque temos investido em tecnologia, porque temos investido na academia. Em relação a 2017, há cada vez menos a fazer? Não, há cada vez mais a fazer. Há cada vez mais a fazer por uma simples razão. Porque a cadeia de valor daquilo que é o sistema de proteção civil, ou seja, entre um ambiente não seguro até um ambiente totalmente seguro, está cada vez mais ligado também àquilo que são as alterações climáticas. e se nós sabermos e se nós soubermos aquilo que tal como foi dito anteriormente, que vivemos cada vez mais num meio mais perigoso, num meio com mais capacidade de gerar alterações no nível da temperatura, alterações no nível das tempestades, que têm reflexo em que? Nos galgamentos costeiros, na erosão, na falta de capacidade dos solos se regenerarem, nos incêndios. Isto quer dizer o quê? Quer dizer que cada vez mais vamos tendo mais trabalho. Isto não vai ter fim. Eu costumo dizer que a proteção civil é aquele ramo de negócio que vai ter sempre negócio. Agora, temos é que acompanhar não só o incremento dos fatores de risco que consolidam-se, que se consolidam no nosso território e, para além do mais, tentar encontrar sempre soluções para minimizar esses riscos. E, mais uma vez, as soluções estão naquela trilogia que eu disse, comunicar tecnologia e academia. António Ruiz, há dados que permitem identificar e avaliar os riscos de catástrofes? Eu diria que sim, obviamente que existem e se estivermos a falar em particular sobre a observação da terra, que é a área onde trabalho, tipicamente, e falando sobre... Lí há pouco, desculpa interrompê-lo, há poucos dias li um texto seu sobre o programa Copérnico da União Europeia. O Copérnico são os nossos melhores olhos, escrevia o senhor. Era aí que eu ia chegar. De facto, é um exemplo da utilização da observação da terra em prol daquilo que é não só a resposta em cenários de catástrofe, mas também da redução do risco e depois até das catástrofes acontecerem no acompanhamento da recuperação das áreas afetadas. Portanto, é um programa da União Europeia que utiliza, privilegiadamente, imagens de satélite, estabelece a infraestrutura espacial para a recolha de dados, para a monitorização do planeta e por isso eu falava também sobre ser os nossos olhos. Mas mais do que os nossos olhos, o Copérnico é também um pouco os nossos braços, porque para além da recolha dos dados, toda esta capacidade que está instalada, o Copérnico também oferece um conjunto de serviços públicos e gratuitos, nomeadamente na área de gestão de emergências, com o serviço Copérnico para a gestão de emergências, é assim que se chama, que utiliza imagens de satélite, como eu dizia, na sua grande maioria, para apoiar o mecanismo de proteção civil europeu, como dizia há pouco o general Duarte da Costa, e apoiar os Estados-membros, mas também instituições parceiras, na resposta, com dados e análises sobre locais afetados por todo o tipo de eventos extremos, estamos a falar de eventos climáticos como fogos, cheias, tempestades, mas também estamos a falar de sismos, de deslizamentos de terra, de até desastres industriais, e permite muito rapidamente oferecer aos atores que vão para terreno, a proteção civil, mas outras organizações de apoio, ajuda humanitária, informação que pode ser crítica para proteger bens e para salvar vidas. Para além disso, e tocando nos aspectos da prevenção que eu também concordo são os mais importantes, este serviço também oferece a possibilidade de ser pedido pelos Estados-membros para que as comunidades se preparem estudando aquilo que são as vulnerabilidades que existem, que desenhem, ajuda a desenhar as medidas de mitigação necessárias para que as comunidades se tornem mais resilientes aos eventos extremos e que possam também ser mais resistentes e mais facilmente recuperar após um evento catastrófico. Queria dizer que este serviço, e temos falado sobre o papel que tem a academia também, mas este é um serviço que representa outro papel muito importante que existe que é o papel da indústria. É implementado por um consórcio industrial de que a GMV faz parte, a minha equipa trabalha, são mais de 100 pessoas que estão 24 horas por dia, 7 dias por semana disponíveis para ocorrer a qualquer tipo de cenário de crise. E eu creio que esta parceria entre sociedade civil, setor público, academia e também indústria é fundamental para que as comunidades possam estar melhor preparadas para responder a este tipo de situações. Até porque, acrescentando, na indústria é onde se operacionaliza muitas das coisas que nós relacionamos com o desenvolvimento tecnológico acontece na academia, não acontece só na academia, também, e acontece muito na academia, mas é operacionalizado acima de tudo pelas empresas, também no apoio, neste caso, à gestão de emergências. E já agora, pegando aqui nas palavras do António, dizer-lhe que este é precisamente o modelo dos laboratórios colaborativos, não é? É juntar a indústria, as empresas, com a academia e as entidades públicas em prol de uma resposta a determinados setores. Neste caso, o Collab Forest Wise, a resposta é, de facto, esta resposta integrada da gestão da floresta e do fogo. E faz toda a diferença, não é? Esta abordagem em que se dá o maior ênfase àquilo que é o end user, o utilizador final, faz toda a diferença. Nós, ao nível da observação da Terra, somos um Copérnico Relay, portanto, somos um dos elementos da rede Copérnicos a nível europeu e foi das primeiras decisões do nosso Conselho de Administração fazer parte desta rede, precisamente porque é estratégica para uma área que é central no nosso país. O conhecimento da floresta e quando falamos da floresta não é só estas questões que estamos a falar do risco, é também, por exemplo, questões mais ligadas às ameaças, por exemplo, de pragas e doenças. Estamos a falar muitas vezes de territórios de difícil acessibilidade e, portanto, quanto mais conhecimento tivermos de todo o coberto florestal nacional, com certeza que nos conseguimos preparar melhor, nomeadamente para algo que é fulcral, que é a gestão, a gestão ativa do território, que não pode ser igual em todo o país, portanto, temos aqui realidades muito diferentes de norte, centro e sul e, precisamente, para conseguir debelar estes grandes desafios, esta informação que nos chega através de satélites, através do LiDAR, através de várias tecnologias de ferramentas que hoje em dia estão disponíveis, são essenciais e que as indústrias têm andado um pouco à frente, são gestores de áreas florestais de uma forma muito profissional, têm, de facto, acesso à tecnologia e, eu diria, têm sido aqui os pioneiros em Portugal a trazer essa tecnologia para este setor, sendo que, atualmente, Forestwise é, de facto, este player incontornável naquilo que diz respeito à gestão florestal e à gestão do fogo e, portanto, assumimos aqui um papel, eu diria, de vanguarda nestas matérias e, tendo nós as empresas, as principais empresas do setor florestal e energético connosco, portanto, estamos aqui, de facto, numa posição muito privilegiada. E têm notado a aceitação por parte da autoridade, da sociedade, das instituições, há um longo caminho a percorrer ainda nas vossas áreas? Eu diria que há um longo caminho a percorrer e é também por isso que fazemos questão de estar aqui hoje a ajudar, a dar conhecimento sobre o que estas tecnologias podem oferecer, mas, ao mesmo tempo, também é verdade que já estão presentes há muito tempo na nossa vida e nós, às vezes, não temos noção disso. Este sistema de que falava, a gestão de imagens de Copérnico, já existe desde 2012 e, por exemplo, coisas que dizem respeito aqui ao nosso país e à memória de quem nos ouve, foi ativado ou foi utilizado, lembro, no fogo de 2022 da Serra da Estrela, foi dos maiores que há memória, com análise e dados durante o fogo para apoiar a proteção civil no terreno, mas depois, também mais tarde, estudando a recuperação e o desenho de medidas para recuperar dos efeitos daquela catástrofe que, a seguir do fogo, aconteceram também umas cheias importantes que causaram muito dano. E, para além disto, outros exemplos, temos a crise sísmica em São Jorge, onde o serviço foi também ativado e com imagens satélites e outros dados, com recurso à tecnologia e o conhecimento que está disponível, foram desenhados planos de evacuação e foram produzidas análises de risco para lidar com aquilo que era o potencial, uma potencial erupção vulcânica. Mais recentemente, falava há pouco o Sr. Brigadeiro Duarte Costa, participámos também no apoio à resposta no sismo da Turquia e na Síria, foram, para ter uma ideia, analisadas mais de 500, foram feitos mais de 500 produtos sobre um grande número de cidades para rapidamente poder localizar as áreas mais afetadas e que precisavam de ser priorizadas no socorro para salvar vidas. E isto são só alguns pequenos exemplos, este serviço está constantemente ativo, neste momento tenho gente a trabalhar para apoiar este tipo de situações no mundo inteiro e não só na resposta e termino dizendo isto, volta à questão da prevenção, o serviço pode ser ativado pelos Estados-membros aqui por Portugal, o utilizador autorizado há quem represente essa ligação entre o serviço e os Estados-membros é a Proteção Civil e pode pedir serviços de prevenção, análise de risco para ajudar a reduzir aquilo que são as vulnerabilidades existentes do território sobre todas as áreas de risco possíveis. A autoridade tem sensibilidade para isso. Aliás, o Copérnico é talvez a ferramenta essencial com que nós temos trabalhado desde 2018. Eu só posso falar a partir de 2018 que é aquilo que é do meu conhecimento prático. Aliás, eu diria que nós como ponto de contacto para o sistema europeu Copérnico, a autoridade em si, nós utilizámos-lo todos os anos várias vezes por ano com vários produtos porque é na realidade um produto tecnológico que nos permite trabalhar em várias áreas. Não só, é engraçado porque há quatro formas de ver o Copérnico, quer na área da prevenção, quer na área do combate, quer na área da preparação do futuro, quer na ponte que se faz com as próprias academias. Na área da prevenção, nós, por exemplo, uma das coisas que nós pedimos ao Copérnico, quando estamos na previsibilidade de, por exemplo, de chuvas muito fortes, o que é que nós pedimos? Nós pedimos a informação de quais serão as áreas que ficarão alegadas, por exemplo, na bacia do Mondego, na bacia do Douro, se houver a libertação de uma quantidade de água acima de um determinado limite. Isso permite-nos fazer logo a preparação, saber que aldeias é que temos que evacuar, que locais é que temos que evacuar, aonde é que temos que exercer o nosso esforço de limpeza. Esse é um dos assuntos. Outro no combate é porque o Copérnico, e permitam-me aqui uma pequena blague, é que só passa, o problema é que só passa normalmente uma vez por dia em cima do território nacional, mas é como pão para a boca, nós estamos à espera que chegue a hora que chegue precisamente essa informação que nos permite o quê? Trabalhar a perspectiva operacional para as próximas seis horas e a perspectiva estratégica para os próximos três dias de um grande incêndio. Por isso é que muitas vezes utilizamos o sistema Copérnico para nos dar informação de como é que estava a decorrer a expansão do próprio incêndio, por exemplo, na Serra da Estrela. Mas permite também um trabalho para o futuro, que é precisamente aquilo que foi feito logo a seguir, por exemplo, ao incêndio de Odmir, hoje, para falarmos agora do incêndio deste ano. Permite-me ver o que é que são áreas queimadas, essas áreas queimadas aonde é que tem que haver integração do Estado Central ou do Estado Municipal dos municípios para promover a recuperação dos territórios, como é que se faz essa promoção da recuperação. E permite ainda outra coisa que é o trabalho com a academia. Por exemplo, nós trabalhamos, um dos exemplos, nós trabalhamos com o Instituto Superior de Agronomia. Eu lembro que em 2018 quando o Instituto Superior de Agronomia nos pediu colaboração para fazer um trabalho de desenvolvimento um modelo perspetivo da expansão dos incêndios, eu disse-lhes que não, não, nós não damos nada. Vocês vêm a viver para dentro da autoridade. Portanto, vêm para o pé de nós, trabalham connosco, trabalham no nosso posto de comando. No algoritmo matemático, para além da parte puramente observatória, podem também meter a parte social do comportamento, da decisão, o que é que nós fazemos, o que é que nós fazemos, para perceber e para aumentar a capacidade de, digamos, de resposta. E grande parte das informações que são dadas são também por observações no terreno, mas também é o Copérnicos que dá para essa evolução do sistema Farmo de Sato 1 e agora já vai no Farmo de Sato 2. Isto permite o quê? Permite, por exemplo, que este projeto que começou a ser trabalhado pelo Instituto Superior de Agronomia e com a autoridade em 2019 tinha, digamos, uma fiabilidade muito baixa, hoje em dia como sistema perspetivo tem uma fiabilidade muito perto dos 90%. E, portanto, houve uma evolução, lá está, mais uma vez, tecnologia e academias juntas para promover aquilo que é uma maior capacidade de dar-nos mais segurança aos portugueses. E se eu puder acrescentar uma coisa muito rápida, já agora numa perspectiva otimista, endreçando os aspectos das limitações existentes, a boa notícia é que cada vez mais e, em particular, nos últimos anos tem havido um investimento muito grande na área da indústria espacial com o aparecimento de muitas novas constelações com características diferentes e que vão potenciar muitíssimo aquilo que é a capacidade que nós temos hoje de utilizar estas imagens para apoiar a gestão de emergências. Um exemplo falava só sobre o facto de só se adquirir uma imagem por dia e isso já podem ser algumas vezes mais, no futuro serão mais, certamente, mas também temos outro tipo de sensores, como por exemplo os próprios sensores meteorológicos que estão agora a ser lançados, a GMV também está a participar nesse esforço, a terceira geração dos Meteosat permitem adquirir imagens a cada 15 minutos sobre o território com uma resolução que não é ideal, estamos a falar de 500 metros a 2 quilómetros, dependendo de um conjunto de características técnicas, não vou aqui aprofundar, mas que já pode contribuir para a atenção inicial de incêndios, em particular em sítios onde não existe forma de fazer essa vigilância. À luz disto tudo que estivemos aqui a falar, é possível garantir, e chamo os três à conversa, naturalmente, é possível garantir que o país não voltará a ser confrontado com uma tragédia de 2017, e isto também vos preocupa, começando aqui se calhar pela autoridade? Meu caro, o bom senso aconselha-me a dizer que não sabemos, nós não podemos responder a isso, porque o fator de imprevisibilidade e de baixo determinismo de uma grande catástrofe, ou seja, quando tudo se conjuga num determinado local, de uma determinada maneira, podemos ter um episódio parecido com aquilo que sucedeu em 2017, claro que podemos. O que é que será diferente? É a resposta. E a resposta é que vai fazer a diferença na forma como reagimos perante essa catástrofe. Não podemos ter mais 100 pessoas ou mais 100 pessoas mortas numa catástrofe. Não podemos. É profundamente catastrófico poder admitir isto. Portanto, o nosso trabalho todo é para impedir que mesmo que resulte aquele cocktail explosivo naquele local numa determinada hora, as pessoas já lá não estejam. Ou se estiverem, estão protegidas. Ou se estiverem protegidas, também sabem os comportamentos a ter. E evitar tudo aquilo que se passou em 2017. Quando eu digo que o sistema está muito diferente, está não na nossa capacidade de reduzir os fenómenos catastróficos. Isso não faz parte, nós não conseguimos controlar um sismo, nós não conseguimos controlar um incêndio. Agora, podemos trabalhar para que esse incêndio não resulte ou não apareça. E se aparecer, podemos trabalhar para que as pessoas tenham comportamentos defensivos que salvem vidas. Portanto, respondendo muito diretamente a pragmática como a sua pergunta é, não conseguimos evitar um fenómeno como o que sucedeu em 2017, mas conseguimos evitar de certeza os resultados catastróficos que esse fenómeno teve em 2017. Porque neste momento a população está mais segura, o sistema está mais forte, está mais controlado, tem mais tecnologia incorporada, tem mais comunicação, rapidamente conseguimos chegar às pessoas. Por exemplo, o sistema do SMS que agora é perfeitamente normal e que em 2017 não existia. É tudo isto que contribui para a cadeia de valor da segurança da população. E todos nós temos que fazer a nossa parte. E se todos nós fizemos a nossa parte, como estamos a fazer neste momento, e não só a indústria, como foi falado ali pelo meu colega, mas também, portanto, a academia, os laboratórios colaborativos, é que nós, pelo menos, temos uma coisa que não tínhamos em 2017. É que temos também uma abordagem compreensiva, mas desta vez temos unidade de esforço. E unidade de esforço é o fundamental para andarmos todos a fazer aquilo que é necessário para salvaguardar a vida da população. E é para isso que trabalham também naturalmente os laboratórios e, no caso, a GMV. Eu já agora, só para acrescentar, não sei se ainda há tempo, perante aquilo que foi dito e aquilo que é a nossa percepção deste cenário de alterações climáticas, numa tentativa de resposta à sua questão, eu acho que é inevitável que vão acontecer fenómenos semelhantes, não só ao nível dos incêndios, mas também outro tipo de catástrofes. E, portanto, esta componente da prevenção, da comunicação é essencial. Nós estamos a viver dias e meses diferentes daquilo que vivíamos já há duas, três décadas atrás e temos que ter esta consciência de que a qualquer momento pode acontecer, de facto, um fenómeno extremo e temos que nos preparar para eles. Eu penso que toda a experiência que também nos vem de fora é muito importante também não pensar que estamos isolados porque as alterações climáticas afetam o mundo inteiro e os bons e os maus exemplos devem, de facto, fazer-nos perceber que mais tarde ou mais cedo vai-nos atingir. Creio que fizemos aqui um caminho muito relevante no que diz respeito aos incêndios. Há ainda muito para fazer, mas estou convencido que atualmente temos condições com as autoridades muito envolvidas desde a AGIF, a própria CNF, a GNR, a ANEPS, com toda esta estrutura de conhecimento e de fornecimento de informação, creio que estamos em condições de pelo menos evitar que haja estas perdas humanas que são, de facto, centrais. Isto não pode voltar a acontecer. Muita varia mais para dizer-se, não sei se quer acrescentar mais ou menos. Acrescentaria uma coisa que não foi ainda falada e que eu acho que entrou com um pouco naquilo que se está a dizer, que tem a ver com o papel das autoridades públicas, do governo, das autoridades locais também, nessa proteção e nessa garantia que é difícil de conseguir, mas melhorar as hipóteses que existem destas situações calamitosas não voltarem a acontecer. Nomeadamente, eu creio que é preciso estar desperto e ter uma atitude positiva relativamente ao investimento na tecnologia. O governo está cumprindo o seu papel? O governo tem compromissos que está a seguir e que tem vindo a aumentar esse esforço, nomeadamente no que diz respeito à indústria espacial, com, por exemplo, a participação portuguesa nos programas da Agência Espacial Europeia, que são financiados numa base trianual em que esse financiamento está na ordem dos cento e poucos milhões, mas tem vindo a aumentar e que é um investimento que eu diria não só é útil no sentido de desenvolver capacidade, mas também é um investimento bom para a economia, porque este tipo de investimentos no âmbito das políticas de georretorno que existem nestes programas, também quer dizer que é dinheiro que volta à indústria portuguesa, que capacita a indústria nacional, que gera economia, gera emprego e gera valor. É conhecido que a aposta na indústria aeroespacial diz que um euro gera dois euros de retorno, mas isto é os aspectos económicos, eu estava mais a falar no papel do governo, não só nesse investimento, mas também na regulação e no desenvolvimento de políticas que considerem que obriguem a integração das tecnologias nos processos decisórios, quer seja ao nível da administração central, mas também ao nível da administração local. Acho que a administração local tem um papel muito importante na preparação, essencialmente na área do ordenamento e do planeamento, para diminuir os riscos e conhecer as vulnerabilidades que afetam as comunidades e assim também contribuir para este esforço, que não é um esforço só da proteção civil, diria eu, não é um esforço do governo central, é um esforço também local e é das pessoas e é também das autoridades locais. Aliás, tudo começa precisamente nos municípios e depois é que avança para os outros níveis. Isto para termos um país mais seguro, mas o que não indica é que não temos um grande trabalho ainda pela frente para fazer. Muito mais, avaria então para debater. Agradeço aos nossos convidados por terem aceitado o nosso convite. Voltamos noutra oportunidade. Agradeço aos nossos outros níveis. Agradeço aos nossos